Olá meus amigos, bom dia! Hoje é dia 29 de janeiro de 2022. Então eu resolvi fazer um vídeo com meus amigos que estão aqui querendo fazer também projeto de peixe. Mas eu não tenho tempo de conversar agora. Eu já disse pra ele também. Só daqui a seis vezes, porque eu já estou com o projeto da fazenda do São Mateus. E esse aqui é o meu amigo Magno da fazenda Curicaca, lá em Macau. E meu amigo só vou poder me atender sempre feito aqui no centro, pra fazer a coisa bem feita. Mas eu quero produzir muito peixe lá na fazenda. Mas vai dar certo. Aqui nós estamos também com Gilson da Serraria Gabriela, que era um novo projeto também. Tá todo mundo querendo, na verdade. Mas aí você tem que melhorar todo mundo. Mas vale a pena, porque esperar pra fazer a coisa bem feita... Pois vale a pena. Aqui eu vou mostrar um pouco dos peixes, que já chegou de hoje. A gente trouxe só 100kg hoje. E já está terminando. Já está quase no final. Esse rapaz aqui é o rapaz que faz os tanques. Ensinei ele a fazer os tanques. E ele faz esses tanques com a perfeição. Os filtros, você vai acompanhar o trabalho dele na fazenda São Mateus, que são 12 tanques e os filtros, você vai acompanhar o trabalho dele, que realmente vale a pena. Ensinei, parabéns, você aprendeu de verdade. Valeu. Boa coisa é quando a gente trabalha não por dinheiro, mas com gosto do que faz. É verdade. E por essa razão você está aqui. Parabéns. E aí, minha gente, por hoje é só isso. Mas quero dizer uma coisa pra vocês todos. O sol nasce pra todos. Mas quem quer sombra tem que plantar. Muito bom. Muito bom. O telefone do... Das escopas biológicas. Espírito biológico. 98721-7919. Rodrigo Ferraz. Entra lá. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. E aí. Valeu gente. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. Amém.